Entre as novas ações para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, está uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 230 milhões para agricultores do Estado atingidos pelas enchentes. O valor será aplicado no apoio financeiro para a contratação do seguro rural, referente à safra 2024-2025, e para a recuperação e modernização das infraestruturas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Outra iniciativa é uma atualização no Portal da Transparência, que a partir de agora passa a disponibilizar a lista completa dos beneficiários do auxílio reconstrução, com a opção de pesquisa por nome, município e mês, por exemplo. Até o dia 12 de julho, foram pagos mais de R$ 1,3 bilhão para 257 mil famílias, e a expectativa é atender 375 mil famílias gaúchas, com um total de R$ 1,9 bilhão. O Ministério da Saúde também anunciou a liberação de R$ 143 milhões para a rede de hospitais filantrópicos do Estado. A medida vai alcançar 62% dos hospitais que atendem um sistema único de saúde e 72% dos leitos do SUS no Rio Grande do Sul. Além de recursos financeiros, é importante frisar que tudo tem sido feito de forma combinada com o Estado e municípios. E agora nós queremos avançar no que entendemos que já é uma nova fase no enfrentamento da emergência sanitária do Rio Grande do Sul, que é estar reconstruindo os equipamentos de saúde, fortalecendo a rede. É mais uma ação concreta do governo do presidente Número, na área da saúde. E se soma a tantas outras iniciativas que foram tomadas, de ampliação de lei, de ampliação de tempo para as prefeituras, da presença da Polícia Nacional do Excurso, dos nossos hospitais de campanha, dos kits que chegaram lá pelo Estado no Rio Grande do Sul. Até agora, o governo federal já destinou 94 bilhões e 300 milhões de reais em ações de auxílio ao Rio Grande do Sul. Só o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou mais de 750 milhões de reais para atender cerca de 250 municípios. Toda limpeza pública no Rio Grande do Sul, o governo federal tem dado apoio através desses planos de trabalho. E reconstrução, sobretudo na área do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, de pontes, de passagens, de algumas estradas, sejam estaduais ou municipais. No Ministério da Integração está mais voltado para ajuda humanitária, reestabelecimento, que é limpeza, desobstrução e reconstrução dos ambientes físicos de infraestrutura municipal ou estadual. Entre as medidas implementadas pelo governo estão o saque calamidade, o seguro-desemprego, suspensão do recolhimento do FGTS para empresas, abono salarial e o apoio financeiro de dois salários mínimos para trabalhadores formais, trabalhadores domésticos e pescadores artesanais.